Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião 16 de maio da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. A nossa ordem do dia, a primeira parte, prende-se com a audição do Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, que saúde e cumprimento que está aqui connosco, no âmbito da apreciação da especialidade da proposta de lei nº 62, que estabelece o regime jurídico das sociedades esportivas. É a última audição que temos no âmbito da especialidade desta iniciativa legislativa. Nós vamos trabalhar com a grelha que temos utilizado nestas audições. O Sr. Secretário de Estado terá 10 minutos para uma declaração inicial, seguisse-se-á depois a intervenção dos grupos parlamentares, 5 minutos para cada grupo parlamentar, voltando o Governo a ter 10 minutos para responder a todos os grupos parlamentares. Saudando mais uma vez e cumprimentando um cumprimento especial, porque, se me permitem, tenho guarda o amizade para o Sr. Secretário de Estado do Desporto, que aqui está, dou-lhe a palavra ao Dr. João Paulo Correia para fazer a sua declaração inicial. Obrigado, Sr. Presidente. Retribuo o cumprimento com toda a amizade. Sr. e Srs. Deputados, esta é uma reforma que o Governo definiu como prioritária, reforma do regime jurídico das sociedades esportivas, e é uma reforma que se insere numa estratégia de luta pela verdade esportiva, que faz parte das prioridades para os primeiros 15 meses de mandato. Importa relembrar que acompanham esta reforma do regime jurídico das sociedades esportivas, sobre o novo pacote de medidas para a prevenção e combate à violência no desporto, e também aquilo que será submetido à Assembleia da República muito em breve, a proposta de lei para a criação da plataforma de combate à manipulação das competições esportivas. Sobre o pacote de medidas para a prevenção e combate à violência no desporto, o Governo continua disponível para colaborar a toda a largura com a Assembleia da República, naquilo que é o objetivo de que estas medidas entrem em vigor ainda antes da próxima época desportiva, e que, para além de entrar em vigor antes da próxima época desportiva, haja o período mínimo para que as organizações esportivas, os agentes esportivos, possam se adaptar à nova geração, às novas medidas, para que não haja nenhum sobressalto na aplicação das novas medidas no início da próxima época. No que me traz aqui concretamente hoje, o regime jurídico das sociedades esportivas, relembrar também que as motivações para esta reforma, mais de 30% das sociedades anónimas esportivas criadas em Portugal até hoje, caíram na insolvência, ou na dissolução, ou na extinção. É um número assustador. Todos lembramos grandes clubes que caíram às mãos da respectiva sociedade esportiva. São inúmeros os exemplos, infelizmente. Muitos desses clubes conseguiram irguer-se e estão hoje a tentar chegar aos palcos principais das competições esportivas em Portugal. Outros clubes ainda estão afundados muito pelo peso da dívida criada pela respectiva sociedade esportiva a quem entregaram a maioria do capital, ou seja, a quem entregaram a gestão dos destinos da própria sociedade esportiva. Uma outra motivação prende-se com os casos que conhecemos que levaram à queda dessas 30% das sociedades anónimas esportivas e esses casos mostraram-nos que são quase todos eles exemplos de mau investimento e de maus investidores. E, portanto, o Governo entendeu que, sendo um setor da atividade económica, nós temos pouco mais de 120 sociedades esportivas ativas em Portugal, é um setor da nossa atividade económica. É um setor que cria emprego, que contribui para as exportações, contribui para o PIB, contribui para a segurança social, tem relação fiscal, portanto, é um setor da nossa atividade económica que precisa de maior regulação, mas uma regulação que seja atrativa para bom investimento e para o bom investidor. E esse é, digamos que, a linha principal desta reforma. Como também queria deixar nota, deixar claro que algumas sociedades esportivas que estão abrangidas pela regulamentação da CMVM, essas sociedades esportivas já obedecem hoje a regras e obrigações especiais e, por isso, nesta reforma, até segundo aquilo que foi o parecer da CMVM, procuramos deixar claro que estas sociedades esportivas já abrangidas pelas regras apertadas e exigentes da CMVM não se desaplica a algum conjunto de regras desta reforma. Lembrar também que esta proposta de lei foi construída com base a um grupo de trabalho que, composto pelo Comitê Olímpico, Confederação de Desporto de Portugal, Liga de Portugal, Associação Portuguesa de Direito Esportivo, a própria CMVM, Sindicato de Jogadores e quatro federações esportivas. Estas quatro federações esportivas foram escolhidas para o grupo de trabalho pelo facto das sociedades esportivas constituídas até hoje se terem circunscrito a estas modalidades, futebol, handebol, basquetebol e patinagem. Para além do grupo de trabalho que colaborou com o Governo na construção desta proposta de lei não quero mais também relembrar que todas as iniciativas relativas na área do desporto antes de serem submetidas a Conselho de Ministros ou até à Assembleia da República passam pelo parecer do Conselho Nacional do Desporto. O Conselho Nacional do Desporto é constituído por 45 entidades e personalidades que representam todos os subsectores do desporto e todos são chamados de emitir parecer, para além do grupo de trabalho que foi constituído por efeito. Algumas entidades que estão aqui no grupo de trabalho não fazem parte do Conselho Nacional do Desporto. Significa isto, que o Governo quis muito que este processo fosse muito participado desde a sua origem até a fase da versão final, que foi o Conselho de Ministros que está hoje aqui na Assembleia da República. Mas no debate parlamentar percebi que ainda era de algum desconhecimento de que as leis do desporto passam obrigatoriamente pelo Conselho Nacional do Desporto e portanto que fique claro que não há nenhuma proposta de lei do Governo sobre a área do desporto que venha à Assembleia da República que não passe no parecer do Conselho Nacional do Desporto. Os principais objetivos desta proposta de lei são conhecidos o reequilíbrio dos direitos na relação entre clubes fundadores e sociedades esportivas. Entendemos que a atual legislação, que foi construída num tempo, há uma década perante uma realidade bem distinta da realidade de hoje e portanto não é uma crítica, é uma observação. A atual legislação precisa de promover o equilíbrio naquilo que é a relação do clube fundador com a sociedade esportiva, com o racionista maioritário porque quando um clube fundador cede a maioria do capital ou investidor particular, ou investidor qualificado, significa que está a dedicar das decisões relacionadas com a sociedade esportiva. Mas o clube fundador é solidário com as decisões da sociedade esportiva. E para isso precisávamos de reforçar a presença e a participação dos representantes do clube no Conselho de Administração. Deixamos claro que o representante do clube na administração tem direito da direção, tem direito a participar em todas as reuniões do Conselho de Administração, como também tem direito de veto em matérias que estão consagradas no contrato que tem que ser celebrado entre o clube fundador e a sociedade esportiva quando o clube fundador transfere obrigações e direitos para a sociedade esportiva. E ainda inovamos com outro reforço do poder dos clubes fundadores na administração das sociedades esportivas. Todos os clubes poderão eleger um associado em Assembleia Geral para que esse associado represente a Assembleia Geral no Conselho de Administração das Sociedades Esportivas. Sem direito a voto, a uma inerência sem direito a voto. É uma medida inspirada no livro branco que está em inglês, sobre esta matéria, sobre a reforma das sociedades esportivas. E acreditamos muito que também vem estabelecer uma relação de confiança entre o clube e a sociedade esportiva, entre aquilo que é informação que não chega e que passará a chegar à Assembleia Geral, porque acabará este associado também ser aqui um veículo informativo. como também procuramos reduzir conflitos de interesses, introduzir requisitos de idoneidade fundamentais. Quem quiser ser investidor qualificado, administrador ou gerente de uma sociedade esportiva, tem que cumprir um conjunto mínimo de requisitos de idoneidade, tem que prová-los. como também não poderá aceder a nenhuma destas funções alguém que tenha interesses que são incompatíveis ou que entre em conflito e que possam potenciar o risco da verdade esportiva. E eles estão aqui bem densificados. Tratamos também das matérias de cota de género, tratamos também de mais transparência, os deveres de transparência são essenciais. As sociedades esportivas comunicarem publicamente aquilo que são as suas principais decisões e operações, aliás, basta olhar para as grandes decisões das sociedades esportivas que estão regulamentadas pela SMBVM, que já são obrigadas a comunicar as suas grandes decisões e as suas grandes operações. Pois bem, o que queremos é que todas o façam, porque é um mecanismo fácil de comunicação, através do seu site, aqueles que não têm, têm que criar, e aí colocar informação mínima sobre as grandes decisões e operações. Como também mais publicidade nos atos de gestão das sociedades esportivas, porque elas não deixam de ter a presença do clube fundador e o clube fundador, todos os clubes fundadores, têm associados e têm adeptos que precisam de mais informação. É criado um regime de contorno nacional que a lei atual não tem. E é criado um regime de contorno nacional, ou seja, o incumprimento de qualquer uma destas regras tem consequências desportivas e têm-lhe consequências sancionatórias do ponto que estão aqui bem elencadas. É criado um canal de denúncias, porque não deixa de ser uma grande fonte de acesso à informação e a própria fiscalização, que também está aqui prevista, nesta proposta de reforma. Sr. Presidente, esgotei o meu tempo, 10 minutos, julgo que relembrei aquilo que são as linhas gerais desta reforma e os aspectos principais, e todos por um bobo para responder as questões das Sras. e Srs. Deputados. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então devolver a palavra aos grupos parlamentares. Nesta comissão, começamos sempre por o maior partido da oposição, neste caso o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também as Sras. e os Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Sra. Estado da Juventude do Desporto. E após um conjunto de audições que temos vindo a realizar sobre esta proposta de lei, é do entendimento do Grupo Parlamentar do PSD que ela merece uma concordância generalizada pelo setor desportivo e que a maior parte das entidades aqui já ouvidas destacam uma concordância genérica com os objetivos e com os meios que esta proposta de lei quer introduzir no novo regime das sociedades desportivas. Ainda assim, como estamos em fase de especialidade e também o nosso grupo parlamentar está a preparar algumas propostas de alteração, queria focar aqui em alguns artigos específicos sobre os quais entendemos que é relevante saber a opinião do Sr. Secretário de Estado. Por exemplo, no que diz respeito ao número 5 do artigo, número 2, quando se refere às sociedades desportivas e refere que um clube desportivo só pode constituir ou ser titular de capital social de duas ou mais sociedades desportivas se uma delas tiver por objeto uma única modalidade desportiva ou reportantes à mesma modalidade se diferenciarem por sexo. Ora, de acordo com esta redação ficamos com dúvida se um clube participante de uma sociedade que esteja em fase de liquidação pode ou não criar uma sociedade desportiva nessa mesma modalidade. No caso de sociedades desportivas insolventes, um clube pode ou não constituir uma nova sociedade enquanto decorre o processo de insolvência da sociedade anterior. Por exemplo, ainda naquilo que diz respeito à relação entre clubes e sociedades desportivas, a proposta de lei não tem um horizonte temporal mínimo para o ato constitutivo da transferência de obrigações e direitos. Já ouvimos e já tivemos acesso a pareceres e opiniões e vou destacar aqui por exemplo a opinião da Liga Portugal que entende que este contrato deve ser celebrado por um prazo mínimo de oito anos e um máximo de trinta. E gostávamos também de saber qual é que é a opinião do senhor Estado sobre este assunto. Por outro lado, naquilo que diz respeito aos acordos parasociais, o artigo 6º da proposta de lei, existe também alguns contributos que referem que não vislumbram qual é que é o alcance desta norma, sendo por exemplo a Benfica Sade da opinião de que poderá aqui estar em causa um desvio à regra geral do Código das Sociedades Comerciais e queríamos também entender qual é que é a justificação do Governo para este artigo 6. Naquilo que diz respeito ao reforço do capital social, em que a proposta de lei prevê um regime de capital social mínimo progressivo de modo a prefazer cinco anos após a respectiva criação um montante igual a 30% da média do ativo da sociedade nos primeiros quatro anos da sua existência sob pena da exclusão das competições, este aspecto também suscita algumas dúvidas e o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de saber se vai ou não no sentido contrário da doutrina e da evolução legislativa dos últimos anos. E se esta regra é aplicável às novas sociedades ou aplica-se às sociedades existentes. No caso de se aplicar às existentes, contam-se os cinco anos da Constituição ou da entrada em vigor da nova lei. Por exemplo, não sendo aplicada às sociedades já constituídas, existe ou não então uma situação de desigualdade de tratamento entre aquelas que vão ser constituídas e aquelas que já estavam constituídas e se o Sr. Estado de Estado verifica que haverá a possibilidade de eliminar ou de modificar esta questão do reforço de capital social. Por outro lado, e pedindo desculpa aos meus colegas por ser um pouco exaustivo, no artigo 13º, quando se refere à participação do Clube Desportivo Fundador, a proposta de lei diz que a participação direta do Clube Desportivo Fundador na sociedade desportiva não pode ser inferior a 5% do capital social, nos casos em que a sociedade desportiva é criada por transformação de um clube desportivo ou pela personalização jurídica de uma equipa de um clube desportivo que participa ou pretenda participar em competições desportivas. E nós gostaríamos de saber qual é que é o racional mínimo para este... qual é que é o racional e o que é que justifica este limiar mínimo. Por exemplo, ainda outro assunto, o artigo 23 das incompatibilidades. A proposta impede de ser membros do órgão da administração, procuradores, ou independentemente do título, exercer funções de administração ou gerência em sociedades desportivas, quem no ano anterior tem ocupado cargos de administrador ou gerente em outra sociedade desportiva constituída no âmbito da mesma modalidade. Esta questão foi alvo de crítica por parte da Liga Portugal, alegando que não se pode pretender profissionalizar a administração das sociedades desportivas e simultaneamente com o administrador qualificado que faz gestão de sociedades desportivas como sua profissão, trabalho ano sim ano não de acordo aqui com esta regra do período de nojo que é introduzido. Por outro lado, e pedindo aqui alguma compreensão, mas já estou quase a acabar, pedindo uma compreensão, acho que o Presidente de Mesa tem mais dois tópicos para levantar a sociedade de Estado. Naquilo que diz respeito à fiscalização, a fiscalização das sociedades desportivas, naturalmente que deve existir e que saudamos também os mecanismos que esta proposta de lei consagra para esse efeito. e perguntamos se considera o senhor Estado de Estado se já estão efetivamente definidas as entidades que detêm a competência de fiscalização, assim como o grau da intervenção dessas entidades com o objetivo de saber quem é que fiscaliza, o que é que fiscaliza e como é que fiscaliza. E relacionado com esta questão, por último, naquilo que diz respeito ao artigo 34, nós temos ouvido aqui uma divergência de opiniões naquilo que diz respeito às funções de verificação de idoneidade dos investidores com participações qualificadas no capital social das sociedades desportivas, sendo que, por exemplo, temos opiniões que identificam que deve ser uma entidade externa, como é o caso da Federação Portuguesa de Futebol, que defendeu nesta casa essa visão a semana passada, de que deve ser uma entidade externa. Ao contrário, temos aqui a posição da Liga Portugal que entende que se deverá ir para um mecanismo autorregulatório através da Comissão de Auditoria da Liga e nós também gostávamos aqui de saber qual é que é a opinião do Sr. Deputado de Estado e agradecendo a tolerância, estas são as questões que o Grupo Parlamentar do PSD teria para lhe colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre de Poço. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Tiniz. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento especial ao Sr. Deputado de Estado nesta que é a última audição da discussão na socialidade desta proposta de lei que revê o regime jurídico das sociedades desportivas e permita-me também saudar duplamente pela apresentação desta proposta de lei ao invés de um decreto de lei como aconteceu em 2013 porque não era obrigado a fazê-lo e portanto por esta discussão parece-nos que há um reforço desta proposta de lei a partir dos contributos que foram apresentados ao longo destas audições. E se tem existido aqui um consenso alargado no que alto positivo este diploma acaba por trazer é importante também salientar a mudança do cenário no que é esta temática diz respeito em consequência das necessidades que com o passar dos anos vieram a ser identificadas e que vem agora uma resposta forte e equilibrada sabendo que a obrigatoriedade da constituição das sociedades desportivas não é geral ela apenas acontece nas primeiras e segundas ligas de futebol ao constatarmos a realidade ao analisarmos o seu alargamento com casos muito concretos em competições distritais e que são cada vez em maior número vemos o espalhar destes problemas que temos assistido pelo desporto nomeadamente na modalidade do futebol e com todos os casos que temos assistido num mundo em que as sociedades desportivas são a indústria do desporto aliás como o próprio senhor secretário de Estado disse há bem pouco tempo numa visita a um clube e a uma SAD que considerava de exemplo na afirmação também do clube no contexto nacional é cada vez mais comum infelizmente situações em que sucede o inverso situações em que o clube e a sociedade desportiva acabam por partilhar o mesmo desfecho isto é acabam por na busca de algum investimento entregar-se a mãos de terceiros e que mais tarde ou mais cedo acaba o clube por morrer a sociedade desportiva por morrer e depois o investidor acaba também por desaparecer e por isso não fazendo aqui uma análise exaustiva do diploma que temos em mãos gostava de salientar alguns pontos a transferência de direitos e obrigações do clube para a sociedade desportiva a nova forma societária uma sociedade por cotas em que o clube fundador pode manter-se como maioritário e que permitirá ter vários parceiros privados sem ter que criar uma SAD aqui acabamos também como foi dito na passada semana encontrar um meio termo entre a SAD e as DUCs os candidatos também ficam sujeitos e aqui muito importante a demonstração da capacidade económica para o investimento e a origem dos meios financeiros que vão ser utilizados a diminuição da conflituosidade de interesses o que nos parece muito importante como também já foi dito pelo Sr. Secretário de Estado muito concretamente a partir da norma 23ª das incompatibilidades conseguimos também constatar casos em que investidores tinham também de casas de apostas o que nos parecia uma situação problemática no desporto nacional depois o regime sancionatório como também já foi dito que uma situação que a atual lei não prevê e no meio deste maior equilíbrio de direitos na relação entre os clubes fundadores e as sociedades esportivas no meio deste reforço de requisitos de idoneidade ou da maior transparência ou da fiscalização são bastantes as novidades que cerca de 10 anos depois da última revisão do regime jurídico este diploma vem trazer e uma proposta de lei forte que dá resposta a pedidos de uma regulamentação existente e mais apertada uma reforma que tem recebido posições muito elogiosas que já tivemos a ocasião de constatar também nas várias audições que aqui sucederam e aqui também é inevitável comentar muito o que se tem dito quanto ao facto de estar mais virado para a modalidade do futebol que para as demais nomeadamente as modalidades de pavilhão há que dizer que não é apenas nele que se constatam a existência de sociedades esportivas no entanto há que também pautar esta nossa ação pela realidade com que nos deparamos e salvo erro não quero estar aqui a falhar nos dados mas creio que também existem sociedades esportivas no hockey patins no basquetebol e no handball também e portanto estas três em conjunto a verdade é que não chegam a dez sociedades esportivas se compararmos com as 120 que já foram criadas até hoje que o senhor secretário de estado aqui referiu na sua intervenção inicial estamos a perceber bem a situação com que nos paramos no desporto nacional e sabemos bem desta atratividade que a modalidade do futebol tem o lucro que ela gera sendo que por outro lado na vertente feminina ainda não tem a mesma dimensão pergunto por isso senhor secretário de estado em que medida pode este novo regime jurídico potenciar o desporto nomeadamente com equipas femininas porque também é uma da inovação que este diploma acaba por trazer e para já era só muito obrigado senhor presidente muito obrigado senhor deputado francisco damos a palavra agora ao grupo parlamentar do partido chega tem a palavra o senhor deputado Jorge Galveias muito obrigado senhor presidente senhores e senhores deputados começo por convivir a presença nesta comissão para partilharmos algumas questões no âmbito da PPL 62 e desde já afirmar sem pudor algum que porque no chega não há linhas vermelhas nem cordões sanitários quando as propostas contribuem positivamente para Portugal e para os portugueses que não temos problema algum em votar ao lado de qualquer cor política isto então para partilhar que foi com agrado que recebemos esta PPL que embora ainda com algumas melhorias e ajustes que se possam fazer é efetivamente uma proposta de lei muito importante ora o governo lá teria que assustar em alguma coisa na verdade mas ainda que seja realmente uma proposta pertinente o fundamental agora passa por existir uma efetiva aplicação do que é explanado na PPL a verdade é que todos conhecemos o caso dos bolonenses que com muita estima assistia à quinta subida consecutiva voltando desta forma às competições profissionais não é caso único e é importante evitar casos deste tipo durante esta temporada conhecemos pelo menos três casos digamos que mais mediáticos em primeiro lugar o caso do Aves e do Vila Franquense o Aves cuja SAD foi declarada insolvente perdeu inclusivamente o troféu da Taça de Portugal que havia conquistado pouco tempo antes e que se tornou numa confusão que agora se adensa ainda mais com o histórico Vila Franquense isto é a sua SAD a mudar-se de malas e bagagens para a Vila das Aves deixando os sócios para trás isto é claramente subverter a essência do futebol segundo caso pelas mãos do grande casador do caso bolonense e que por coincidência um boy do PS Rui Pedro Soares prepara a fusão de uma coisa estranha a B SAD com o Cova da Piedade mais uma negociata envolta em suspeição e nada transparente que uma vez mais coloca em causa o futebol nacional e o terceiro caso o do Vila Athletic Club fundado pelo influencer Conguito que com a mesma rapidez que surgiu prometendo ser um clube inédito que em poucos anos chegaria à primeira liga desapareceu e desapareceu deixando dezenas de pessoas absolutamente desesperadas num autêntico caso de polícia estes três casos aconteceram durante a presente temporada que vai agora terminar Senhor Secretário de Estado são estes exemplos que não queremos no futebol nacional exemplos do que é o entre aspas futebol moderno que para além do negócio que sabemos ser demonstra única e exclusivamente uma ganância desmedida que coloca em causa e reitero aquilo que é a essência do futebol com isto gostaria de o questionar se com a atual proposta de lei pode V. Exª garantir que tais casos não vão voltar a acontecer ou que outros possam vir a acontecer gostaria também que fizesse um comentário sobre estes três casos se julga que possam ser considerados como normais para terminar e uma questão que não está relacionada com os casos que elenquei mas julgo ser útil escutar a sua opinião e que se prende com o Madeira de Bolsar que tem a particularidade de ser constituído por três clubes ora o que pode V. Exª partilhar sobre este exemplo e de que forma a proposta de lei salvaguarda este caso muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Jorge Galveias damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gilvaz obrigado Sr. Presidente cumprimentar todos os Srs. Deputados cumprimentar o Sr. Secretário de Estado começar por dizer que a Iniciativa Liberal já tem dito ao longo de todas as audições que se fez neste processo de especialidade que apoia este novo regime jurídico para as cidades desportivas que está vertido na proposta de lei que o Governo nos apresentou e fazemos-lo em função da salvaguarda de uma série de princípios que valorizamos e muito tais como por exemplo a ampliação do regime de incompatibilidades o reforço dos mecanismos de transparência mas também a integridade das competições desportivas o desporto português em geral e o futebol em particular tem sido um campo fértil em maus exemplos ao abrigo do quadro normativo que ainda está vigente na medida em que várias sociedades desportivas atraíram falsos investidores que têm contribuído para uma destruição de emblemas históricos do desporto português uma vez que cerca de 20% das sociedades anónimas desportivas existentes foram ou estão em vias de extinção dissolução ou insolvência portanto face a este panorama é natural que precisemos de um regime jurídico mais exigente com mais salvaguardas que é o que esta proposta de lei do governo contém no seu essencial nomeadamente quando confere maiores poderes às federações esportivas para prevenirem e combaterem a falta de transparência no quadro competitivo e também quando permite que os clubes tenham possibilidades acrescidas de se financiarem no limite para trabalhar em situações de dissolução ou de insolvência daí só darmos o reforço dos requisitos e da unidade dos titulares dos órgãos de administração e de fiscalização das sociedades esportivas bem como a proibição da aquisição de participações sociais qualificadas a pessoas que sejam singulares ou coletivas que já tenham este tipo de participações noutras sociedades que são inscritas em competições da mesma modalidade merece também no nosso ponto de vista destaque nesta proposta a publicitação obrigatória das contas dos contratos de sociedade e da composição dos corpos gerentes e dos acionistas com posições qualificadas mas também o direito de veto do clube em relação ao emblema à marca e outros sinais distintivos no entanto subsistem nos algumas dúvidas sobre o modo de fiscalização e escrutínio das sociedades esportivas que segundo esta proposta e se bem interpretamos ficará a cargo da futura plataforma de combate à manipulação das competições esportivas que será uma entidade externa às federações esportivas e às ligas e plataforma esta que esperamos que seja criada brevemente após a publicação entrada em vigor da lei e que seja esta plataforma dotada dos instrumentos jurídicos que são necessários e dos recursos humanos que são necessários ao cumprimento desta sua missão devemos também estar conscientes dos novos desafios que se colocam à evolução do desporto que enfrenta dignadamente no futebol uma importante vertente de negócio que cria largos milhares de postos de trabalho e que move muitos milhões de euros e por isso traz inegáveis ganhos reputacionais ao nosso país dito tudo isto as perguntas que tínhamos para fazer ao senhor secretário de estado seriam desde logo se nos dá a garantia de que a partir de agora a fiscalização preventiva de futuros investidores nas sociedades esportivas designadamente no futebol com esta proposta de lei esta fiscalização fica robustecida se este novo regime jurídico impedirá realmente o desaparecimento de emblemas desportivos alguns dos quais são históricos o equilíbrio entre os direitos e os deveres na relação entre os clubes que são fundadores e as sociedades esportivas fica agora salvaguardado nomeadamente em questões de âmbito fiscal se esta nova plataforma combata a manipulação de competições desportivas que ainda está a criar será a melhor entidade de fiscalização e escrutínio de novos investidores porque o motivo é que a secretaria de estado não acolheu a sugestão do presidente da liga de portugal de remeter este escrutínio para a comissão de auditoria da liga que já existe e tem uma sólida reputação nesta matéria e por último para quando é que está prevista a criação da nova entidade obrigado muito obrigado senhora deputada patrícia gilvaz terminamos a ronda pelos diferentes grupos parlamentares por isso mesmo vou devolver a palavra ao senhor secretário de estado de aventura de desporto do doutor João Paulo Correia para tentar responder às questões levantadas e por senhores deputados tem a palavra o senhor secretário de estado obrigado senhor presidente queria agradecer as questões colocadas pelos senhores deputados Alexandre Poço do PSD Francisco Dinhas do PS Jorge Calvez do Chega e Patrícia Gilvaz da Iniciativa Liberal tentando responder a todas as questões em primeiro lugar dizer que na especialidade há sempre margem para aperfeiçoar e clarificar aquilo que são as medidas constantes na proposta de lei até porque parece-me que é muito evidente a vontade de todos do governo e dos grupos parlamentares da Sâmara da República que a vontade de ver esta proposta de lei como uma resposta cabal a um flagelo que atormenta o setor desportivo relativamente à proposta à questão colocada sobre o facto sobre a possibilidade de haver uma sociedade esportiva com participação em mais do que uma sociedade ou melhor um clube com participação em mais do que uma sociedade esportiva eu sinceramente só conheço uma situação no país portanto se houver outra situação que não esta que eu conheço agradecia que nos fizeste enxergar essa informação mas como esta lei não tem efeitos retroactivos que fica claro que o espírito do proponente é não penalizar situações que já aconteçam mas impedir que elas possam ocorrer no futuro apesar do radar do nosso trabalho só ter detetado uma situação admitimos que possa haver mais que uma situação porque estamos a falar de processos de insolvência que evoluem rapidamente alguns e nem toda a evolução chega ao nosso conhecimento quanto à proposta que foi apresentada para que quando é constituída uma sociedade esportiva ela possa ter um período máximo de vigência o governo é frontalmente contra essa proposta e é frontalmente contra essa proposta exatamente porque não queremos que surjam veículos que hoje que levantam muita discórdia e muita contestação como aqueles que foram enumerados nos exemplos dados pelos senhores e senhores deputados então vamos a um exemplo muito prático se amanhã um clube fundador constituir uma sociedade esportiva e esse contrato durar oito anos ao fim de oito anos há sempre a possibilidade de uma das partes não querer querer denunciar o contrato e portanto a sociedade esportiva manter-se-ia na competição e o clube fundador constituir a outra sociedade esportiva ao fim de mais oito anos ou seja de dezesseis anos o clube fundador ou a outra parte o investidor da outra particular também um deles ou os dois denunciavam o contrato e então o clube tinha que constituir toda a outra sociedade esportiva e ao fim de 24 anos tínhamos três sociedades esportivas fundadas pelo mesmo clube fundador ora os casos que os senhores são deputados metem em cima da mesa como casos que não podem ter lugar no desporto português e no futebol português seriam potenciadíssimos com essa proposta e portanto do nosso entender é uma proposta que afastamos por completo obviamente que que ela tem a sua legitimidade faz parte digamos que de um modelo que não é que é de longe o modelo que queremos aqui para as sociedades esportivas um clube funda uma sociedade esportiva mantém-se na sociedade esportiva esta lei é clara um clube fundador não pode alienar o capital que tem na sociedade esportiva atualmente o capital mínimo que os clubes têm de manter na sociedade esportiva é 10% que a nova lei propomos 5% mas também deixamos claro que é proibido é proibida a alienação desses 5% e há consequências desportivas e não desportivas se o clube tentar fazer essa operação relativamente à questão das incompatibilidades dos administradores ou seja a proposta de lei propõe um período de nojo para os administradores que transitem de uma época desportiva de uma sociedade esportiva para outra sociedade esportiva ou seja um administrador da sociedade esportiva A transfere-se no final da época para a sociedade esportiva B e as duas sociedades esportivas competem tentam na mesma competição apesar de ser uma carreira profissional o administrador da sociedade esportiva não deixa de tomar decisões desportivas na sua sociedade esportiva e portanto oferece aqui algumas dúvidas e algum risco quanto à verdade esportiva mas é uma matéria que naturalmente pode ser explorada na especialidade mas aquilo que nos levou a proibir e a criar o período de nojo não foi impedir que foi criar aqui um período de nojo de um ano para que um administrador de uma sociedade esportiva que até está na mesma competição na maior parte das vezes os casos que da sociedade esportiva para onde transita apesar de ser uma transferência profissional não deixa de haver aqui uma intersecção de interesse determinado momento da época é que entre o final da época e o princípio da época isto pode beliscar melhor dizendo a verdade esportiva mas estamos disponíveis para ouvir propostas dos grupos parlamentares que querem apresentar propostas nesta matéria como é que a fiscalização vai ser feita e como é que se irá verificar a idoneidade atualmente o Instituto Português do Desporto e da Juventude já tem competências em matéria de transparência da sociedade esportiva já cabe ao IPDJ divulgar as participações qualificadas todas as sociedades esportivas em Portugal e também está definido na lei quem são as entidades que têm que prestar essa informação ao IPDJ porque o IPDJ apreste publicamente portanto o IPDJ já tem aqui funções no âmbito da transparência das sociedades esportivas independentemente da entidade que será encontrada pelos senhores deputados ou esta entidade que o governo propõe ou outra proposta pelos senhores deputados o que importa é que na letra da proposta de lei já está prevista de que forma que a fiscalização será exercida os candidatos investidores qualificados das sociedades esportivas ou seja candidatos a participações superas a 5% iguais a superas a 5% do capital social vão ter que provar que têm capacidade económica para investir o que prometem ao clube e vão ter que provar a proveniência do capital se estas duas regras que não são ainda faltam muitas regras que não vou ter tempo para enunciá-las todas mas estas duas que foram até já relembradas talvez pelo seu deputado Francisco Canis do PS há pouco são duas regras que em casos que correram muito mal nas sociedades esportivas em Portugal teriam afastado a esmagadora maioria dos maus investidores ou seja o mau investimento não chegava aos clubes e os clubes não tinham vivido as respectivas sociedades esportivas não tinham vivido as tempestades e o pesadelo que viveram como também está aqui proposta que os candidatos a investidores qualificados tenham que assumir uma declaração de compromisso de honra que cumprem os resíduos de idoneidade e que cumprem também aqui e que não representam os interesses que estão em conflito na lei ou seja não estão sujeitos às incompatibilidades que são previstas na lei por exemplo hoje alguém um administrador um acionista um administrador um gerente que esteja ligado a uma casa de apostas esportivas ou até que represente os jogadores que esteja no negócio no ramo da intermediação de jogadores e treinadores pode ser pode assumir as funções dessas funções de acionista qualificado de administrador e de gerente e obviamente há aqui um conflito de interesses que atenta contra a verdade esportiva e um dos requisitos uma das incompatibilidades perdão é precisamente não ter ligação direta ou indireta à casa de apostas e não ter ligação direta ou indireta à representação e intermediação de jogadores e treinadores muitos daqueles que assumiram sociedades esportivas maioritariamente acabaram por ter exatamente por trás com motivação negócios ligados à intermediação de jogadores e também sabe-se que houve um clube das ligas profissionais cuja sociedade esportiva foi detida por alguém que detinha uma casa de apostas noutro ponto do mundo e isso é algo que nós não queremos que aconteça no desporto português portanto estas regras como disse de provar a capacidade económica provar a província do capital cumprir um conjunto de requisitos de idoneidade as incompatibilidades que estão defendidas da lei afastarão quase por completo o mau investidor o investidor tóxico que desde a criação da primeira sociedade esportiva tem levado à insolvência ou à extinção ou à dissolução de sociedades esportivas que hoje olhando para os números vemos que 30% das sociedades anónimas esportivas constituídas em Portugal caíram nesta situação ou de extinção ou de insolvência ou de dissolução o que é que leva um investidor privado a investir numa sociedade esportiva em Portugal certamente operações de rentabilidade muito de curto prazo nós vemos fundos de investimento a assumir posições acionistas nas nossas sociedades esportivas os casos mais gritantes mais assustadores que temos visto nos últimos anos já não estão no patamar máximo das competições nacionais já estão nas competições desportivas inferiores e é exatamente aí onde há muita falta de informação onde os sócios dos clubes que são chamados a uma assembleia geral a votar uma proposta da direção para constituir uma sociedade esportiva e entregar a condução da sociedade esportiva nas mãos de um investidor privado muitas vezes não lhes é fornecida a informação que é devida e essa informação vai passar a ser fornecida uma assembleia geral quando esta lei estiver em vigor quando for convocada uma assembleia geral para que um clube crie uma sociedade esportiva ou entregue a sociedade esportiva que tenha ou um privado ele vai ter que apresentar a declaração depois de conferida também pela entidade fiscalizadora de que o investidor privado cumpre os requisitos de idoneidade que não viola as incompatibilidades previstas na lei e a partir daí e a assembleia geral também vai eleger um administrador sem direito a voto para a administração o que representa a direção terá direito a participar em todas as regiões da administração e com isto acabamos por criar aqui uma ligação de confiança muito maior incomparavelmente maior àquela que existe hoje e potencia aquilo que são as sociedades esportivas ou até a transformação de sociedades esportivas unipessoais por cotas em sociedades anónimas esportivas porque também e isto é muito importante estou certo que muitas sociedades esportivas unipessoais por cotas não são hoje sociedades anónimas esportivas porque os associados dos respectivos clubes não confiam nesse passo e esse passo for dado com estas garantias todas que a nova lei prevê certamente irá levar com que clubes que têm seduques se possam transformar em sociedades anónimas e aí ganhar o músculo económico e financeiro que precisam para alargar os seus horizontes e o seu futuro na questão concreta dos exemplos que deu o seu deputado Jorge Galveias que também queria dizer o seguinte esta proposta de lei proíbe a fusão de sociedades esportivas em não ser que os clubes se fundam que é o que faz sentido há fusão as associações esportivas em Portugal fundem-se há mais de 100 anos portanto é um movimento natural o processo de fusão quando se dá a fusão de clubes esportivos é natural que se eles estiverem sociedades esportivas que elas se fundam mas sabemos todos estamos a falar de casos muito singulares e de clubes esportivos vizinhos não são propriamente os clubes que estão afastados por 200 300 quilómetros e aí ao termos uma proposta de lei como a medida que proíbe a fusão a não ser das sociedades esportivas a não ser que os clubes esportivos fundam estamos a dizer que casos como aqueles que o seu deputado elencou não poderão acontecer como também quero aproveitar a boleia da resposta conjunta e para finalizar a resposta dizer que alguns casos todos os casos foram analisados em profundidade todos os casos de queda das sociedades esportivas foram analisados com em profundidade recolhemos opiniões sempre que alguém ligado ao direito esportivo ou um autarca ou um presidente de um clube ou um presidente de uma sociedade esportiva ou um administrador quis apresentar a sua opinião ela foi apresentada foi analisada queremos muito que esta lei seja uma lei de força que dê um músculo de credibilidade de transparência de confiança a este setor da atividade económica que são as sociedades esportivas mas por exemplo chegamos ao ponto de criar uma medida que impeça novamente aquilo que aconteceu ao Desportivo das Abes que venceu a Taça de Portugal e viu a Taça de Portugal na massa insolvente em Leilão está aqui uma medida que é muito clara os troféus e o palmarés das sociedades esportivas reverte para o clube fundador porque do ponto de vista daquilo que é decência desportiva isto não pode ser retirado a um clube desportivo e colocado em massa insolvente um troféu que conquistou dentro do campo com todo o mérito desportivo e por isso isto também não torna a acontecer obrigado Muito obrigado sou o secretário de Estado da Juventude dos Portos João Paulo Correia damos por finalizado não só esta audição como também o conjunto de audições que levamos a efeito sobre esta iniciativa legislativa senhores deputados vamos fazer uma pausa de dois minutos retomamos de seguida a segunda parte da nossa reunião